A CIDADE NO BRASIL 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 SOIS VOCAL MESSA COVID A CIDADE NO BRASIL os caminhos e mostrai-me a estrada certa por causa do inimigo protege-me não me entregueis a seus desejos porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes espera no Senhor e tem coragem espera no Senhor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Senhor é Vossa face que eu procuro não me escondais a Vossa face é o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primacia temos graças a Deus Pai onipotente que nos chama a partilhar a sua luz na herança a seus santos reservada glória a Vossa glória a Vossa primogênito dê-nos entre os mortos no império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de Seu Filho, para o reino de Seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados em missão pelo Seu sangue. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por Ele e para Ele foram feitos. Antes de toda criatura Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Ele é a cabeça da igreja que é Seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no Seu Cristo inteiramente. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Aprove-lhe também, por meio dEle, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de Sua cruz, tudo aquilo que por Ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o Seu desígnio benevolente. Fazem tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito. Em Deus, cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Em Deus, cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Nada mais me causa medo, em Deus eu me apoio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Jonas esteve por três dias e três noites No ventre de um peixe Assim também o Filho do Homem Ficará no coração da nossa terra Magnifica Anima mea dominum E desultavis spiritus meus In Deus salvatore meu Ficará no coração da nossa terra 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 Ficará no coração da terra Ficará no coração da nossa terra RECORDATUS MISERICORDIÊS SICUT LOCUTUS ESAT PATRES NOSTRUS ABRAHAN ET SEMINI EIUS IN SÉCULA GLONIA PATRIE ET FILIU ET SPIRITU I SANTU SICUTERAD IN PRINCIPIU ET NUNCHE ET SEMPE ET IN SÉCULA SÉCULORUM AMEN Jonas esteve por três dias e três noites no ventre de um peixe assim também o filho do homem ficará no coração da nossa terra Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente que conhece todas as nossas necessidades mas quer que busquemos antes de tudo o seu reino rezemos dizendo Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Pai Santo que nos desce Jesus Cristo com o pastor de nossas almas assisti os pastores da igreja e o povo a eles confiado para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores nem aos pastores a obediência de suas ovelhas Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça aumentai a caridade dos cristãos para que ajudem os doentes com amor fraterno e socorram neles o vosso próprio filho Jesus Cristo Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça fazei que ingressem na vossa igreja os que ainda não creem no Evangelho para que pelo exemplo das boas obras façam crescer na caridade Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça dai a nós pecadores a contrissão sincera das nossas culpas e a reconciliação perfeita convosco que é a vossa igreja Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça concedei a vida eterna aos nossos irmãos e irmãs que morreram para que vivem eternamente na vossa presença Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal considerai ó Deus com bondade o fervor do vosso povo e enquanto mortificamos o corpo sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduz a vida eterna Amém